Fala galera de O Tempo, estamos chegando para falar do Cruzeiro, mais uma semana que começa e quem diria, o Cruzeiro voltou de vez para a zona da confusão na Série A do Campeonato Brasileiro. Tinha passado aquela impressão de que a reação já estava mais do que certa com as vitórias no clássico sobre o Atlético e a boa vitória sobre o Bahia, até um bom jogo diante do São Paulo, mas o que a gente viu contra o Internacional foi um Cruzeiro totalmente apático, um Cruzeiro facilmente envolvido nos dois gols do Inter e a sensação, pelo menos a que eu fiquei estando lá no Mineirão, é que a qualquer hora que o Inter quisesse, era só ele apertar um pouco que a defesa do Cruzeiro não ia conseguir. O segundo gol principalmente, o Vanderson sai driblando ali, só ameaçando finalizar e a turma abrindo passagem, estendendo o tapete para que o jogador do Inter finalizasse e marcasse o segundo gol. Depois o Cruzeiro ensaia ali uma reação no finalzinho da partida e mais mérito do Bruno Rodrigues do que qualquer coisa. O Bruno até faz aquela jogadaça, sofre o pênalti. Depois o Cruzeiro ainda consegue mandar mais uma bola na trave, mas as bolas na trave que o Cruzeiro acertou elas passaram até uma impressão e eu não concordo com o que disse o Zé Ricardo na entrevista que o Cruzeiro jogou bem, que criou situações. Finalizou bastante, é verdade, mas muito chute de fora da área, poucas chances concretas o Cruzeiro teve. O Inter se defendeu até de certa forma bem e ficou aquela sensação ali de que se viesse o empate seria mais na base da pressão e do apoio que veio do torcedor e também com aquela jogada do Bruno Rodrigues que, repito, foi uma bonita jogada e o pênalti conquistado. Agora, o Cruzeiro tem sete partidas no sábado contra o Coritiba, mais uma decisão pela frente e o Cruzeiro vai se colocando em um cenário cada vez mais perigoso porque se tinha alguma vantagem antes, questão de jogo a menos, isso aí já vai acabando e o jogo a menos, ele só vai ser positivo se o Cruzeiro conquistar uma vitória ou, quem sabe, dependendo da circunstância, o time poder empatar esta partida. Mas o cenário que vai se desenhando, é claro, é um cenário que coloca medo em qualquer torcedor do Cruzeiro. O Zé Ricardo, ele deu as explicações, os jogadores falaram também sobre o que aconteceu, a diretoria acho que não vai falar neste momento e a última vez que foi falar também foi aquela entrevista do Ronaldo que repercutiu da pior forma possível e deveria ser isso, pelas palavras que foram ali colocadas pelo dono da SAF e do Cruzeiro. Enfim, resta ao torcedor a esperança, resta ao torcedor a fé de que vai dar tudo certo nesses jogos finais, Cruzeiro precisa aí de pelo menos duas vitórias, dependendo, claro, da pontuação em qual pontuação o 17º colocado vai chegar. Vamos aguardar aí o desfecho da rodada, mas enfim, o torcedor, ele vai cansando de o filme ir se repetindo rodada após rodada. Nem quando a gente imaginava que o Cruzeiro fosse se recuperar, isso aconteceu, infelizmente. E neste momento é mais do que sinal de alerta ligado, porque a situação preocupa e preocupa muito. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!